o que que tá fazendo tá demorando por quê chega no carinho a hora que chega no e aí e aí e aí e aí e aí Se bora o Caio não entrou em nenhum lugar, vamos jogar? Começa aqui, daí ele entra. Entra, começa aí, vamos jogar um. Você viu o gol que ele perdeu? Vamos jogar um. E no zoológico? É, mas quem quiser te visitar é só ir na tua casa, não? Entendeu a piadinha? Entendeu a piadinha? Vai te liberar meu áudio. Eu não liberei, peraí. Esqueci de liberar. Se você for para ir lá. Não tem nada. É claro que ele anda veja. Cuidado. E aqui. Onde é que, quem tem pra ir lá? É claro que ele está ali. E aí, vamos jogar? E aí, vamos ver que ele é um. É claro que ele vai ser um pouco. Então, vamos ver que ele vai ficar. É claro que ele vai ficar a ferro, Ah, e demora pra ele tomar uma filha, né? Ele disse que pode iniciar, se quiser. Peraí, ele falou que vai trocar sua filha, mas você comprar ou trocar? Será? Não, não. Não, não. Por que isso? Eu que saiba, se quiser o inicial, eu quiser esperar. Não, não. Ei, Tata! Cadê a filha? Tô bom jogar, porra. Ah, mas você nem pareceu que você tá online. Aí, você não tá online, não. Tá bom? Ó, vou te mostrar, ó. Aqui, ó, você aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá, não. Tá, não. Tá, não. Tá, não. Ó, o cachorro tá com fome. Tá, não. Tá, não. Tem, tá, não. Tá, não. Tá, não. Tá, não. o que que houve isso? não ta online vamos ver aqui ah entrou ai pra mim ele não ta online agora ficou agora ficou online estou online o tio ta falando que você era feliz o que você falou? eu mandei mensagem pra Carol eae? ela falou por ela tudo bem vamo? 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 você não vai ficar pedindo um brinquedo lá não né vamo cara vou querer ver o cabecinha do palhaço eu... eu pago em graça de dois ai vocês sobem aqui pra não ir junto ou vamo que vai? sobe de cara ta sai de casa vai descortar o mesmo então procura o jogo olha assim O cais está pausado. Estou procurando aí, Tchou. Briguei em quadrar no barraco. Assaltaram o caixa eletrônico, apontaram uma arma para o caixa eletrônico e falou, passa a grana. Arrombaram. Ah, arrombaram. Ah, não, agora sim. O fone está bom, mas não tem dinheiro no circo. Olha o banco que foi. Vamos transmitir juntos esse jogo que promete ser emocionante. Uma aula de visão de jogo, boa bola. Ele vai ficar a cara do gol, mas não vai não porque o impedimento está marcado. O impedimento agora sozinho, né? Nossa, acorde. Olha lá, gol! Os caras sabem jogar. Cedinho. Cedinho. Pô, se vocês conseguirem cair na 9ª, não tem mais 1ª ainda. 9ª não, 8ª não, tá? Tem para 9ª agora. Olha o adversário, vai bem no corte, interrompe a jogada. Que lindo lance! Passe de calcanhar. Bola enfiada com o açúcar. Olha o gol pintando! Carimbou o corte! Boa participação da defesa! Acabando com o lance que parecia promissor ali. Bateu para o gol! Bateu para o gol! Bateu para o colocar dentro! Gol! Bateu pra o gol! Nossa! Eu não lembro mais! Ah cara! Tem muito espaço sobrando pra jogar pelo lado Cruzamento assustou o goleiro Tirou o perigo de soco Bola enfiada, pode ser perigosa Lance perigoso Bruno Agora saiu Nenhum sinal de reação E vai ficando cada vez mais humilhante O cara é viciado Faleceu? Putz, saiu Romero Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Bola dominada, olha a chance Bateu a reação e voltou Porrada, André Aparece a defesa no meio do caminho Saiu do jogo Eu saí Correa Você saiu do jogador Foi mais de uma jogada Bola aberta no lateral Olha o perigo Gol, 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 gol Tomar outro? Vai pintando uma goleada histórica por aqui Tá marcado uma zero, olha só Tchau Boa sorte, galera! 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 Ai, velho! Eu cruzi certinho! Vamos lá. E o outro tira, pega a bola. Milagre do goleiro, vinda a defesa. O torcedor está jogando junto. Pressão total no ataque. Vamos ver o que sai desse escanteio. Lá vem a bola para dentro da área. Escanteio fechado, goleirão tirando soco. Passe lá para o outro lado do campo, para virar o jogo. Chiu, bate, não foi bom. A defesa é por ali. É muito fácil e nenhuma objetividade. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Seu adversário não ia atar por ali, ele também faz um melhor. E ele tira o clipe da linha. Nossa, ele pegou no cabeça do cara. E ele não ia atar por ali, ele não ia atar por ali, ele não ia atar por ali. E ele ainda não ia atar por ali. E ele não ia atar por ali. Ele também ia atar por ali, ele não ia atar por ali. PED GOOOOOOOL Quer dizer, pegar o goleiro cagando Um pouquinho forte Salve É, só falta a tua agora Já ragou cara a cara com o goleiro sozinho E ele já fizemos na mesma partida Ah, o cara que segurou Nossa, o colega meu passou aqui Fiquei felizão por ele Quem passou? O Adriano Venceu O colega meu que Trabalhava lá na Maferse Impediu a conta Rapado Poulo Abriu bem o jogo Olha o Caio, desce Fiquei continuar descendo Ele entrou lá especial dogma Ele vai dar uma mão pra mim entrar lá também Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe Lá só com o Cunha Ele entrou pela personal viu Duvido muito Ah lá Eu fiquei cedendo O cruzamento não deu em nada Perdeu a posse de bola Quando eu fiz entrevista lá Quando eu fiz entrevista lá que eu perdi o contato com eles Pra do meu momento ser buqueado Vamos ver Boa Gaia Olha o molinho O pulo que deu Inaugurando o pulo que deu Não fui eu Não fui eu Eu mandei o meu currículo personal pra PCD também nem chamaram Passe bem interceptado Olha a entrevista Ele tem uma avenida por ali Perigo na lateral Ah demorou só Como assim deu certo Boa Vem que não abraça o Tata O Tata tá rápido A vitória parece bem encaminhada Caio Encaminhada sim garantida ainda não O pior erro que o time pode cometer agora É tirar o pé e diminuir o ritmo Mais um faz o pé de música hein Caio Faltou capricho no passe O de onde fez dois gols rapidão igual se assim Daí teve umas 15 chances de fazer o terceiro goleiro salvava Bateu na trave e ia pra fora Tem bastante gente na área de cruzamento Tira de soco pra afastar o cruzamento Então vai Caio Terceiro Tem muito espaço sobrando pra jogar pelo lado Ah cruzou errado Cruzou pro It Eu potei pra cruzar pra ti Quero ver uma hora que eu tiver tempo Uma hora que eu tiver tempo Tem todos os vídeos salvo aqui Salvar fazer um compilation de gols nossos Do 4 e 20 Fazer um compilation Só que eu tenho que achar um editor de vídeo bom Que eu leio textão nus não eram bons Tava com qualidade ruim Não dá o lançamento desse vídeo também Cruzamento perigoso É quando dá certo Ah Não entendi Apertei Y Isso foi pro Pro 6 Ele fez aquilo Paisado Nossa gente Tem que botar pela esquerda né Outra coisa Ontem meu boneco tava com síndrome de não tocar pro Caio Toda bola que eu botava pra tocar pro Caio Ele tocava pra outra Não consegui tocar uma bola Nem as rasteiras assim pertinho Ele tocava a bola Não acertava o Caio Tava com a síndrome de não tocar pro Caio Ai que cara ruim Ele tem espaço pra avançar na lateral Agora eu faço Bola cruzada na área Não toquei de primeiro porque tava impedido Não tava, eu tava atrás deles Não, a primeira vez você tava impedido Daí eu tive que dar mais um passo pra frente Pra poder cruzar A hora que você falou Agora vai Tu tava impedido Mas aí depois eu dei mais um passo E você saiu do impedimento Por isso que eu não toquei mais cedo antes A terceira então Head trick hein Caio Aparece, aparece Vai Caio 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 Aaaaah Pode trombose A chance eu dei Tá bom, então eu tô acabando A chance eu dei não fez o head-trick porque eu não quis entregou a bola para a defesa foi, você estava meio prensado também né, estava perto eu também me via sozinho vai então, vai tomar head-trick que música vamos pegar esse vídeo, vou editar com as três, quando você pede uma música não bota lá não e se continuar com esse espaço para jogar, pode ser baixado não parece que só tem um time jogando hoje hein eu já sei já aqui já, eu acho que já vai mais um então cai e já tem gente que vai ajudar olha o cruzamento que se trovar que é isso? olha a fita bola empiada beleza de bola empiada é cara olha só que é isso cara carregava mais o 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 tchau beijo tchau beijo tchau beijo o 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 limbo se o goleiro não sai você chegava né show de habilidade o 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